Galera, no vídeo de hoje ninguém vai querer ficar na escuridão, isso mesmo, escuridão Nós queremos ficar no claro, cara Gente, onde tem iluminação você vai estar salvo Pode ver que tem um bicho ali, aquele esqueleto esquisito ali, meu Deus do céu Olha lá, ele tenta pegar todo mundo, fica no claro, tomara que funcione, tomara que funcione Realmente, cara, ele não enxerga a gente aqui, não Eu já tô com a chave azul, eu vou meter o pé Vamos lá, galera, vamos caçar a porta azul Realmente funciona, se ele vir, é só você ficar na luz Luz Acho que isso aqui é a porta azul Deixa eu ver se ele não vem aqui Isso, garoto Abre a porta, uma pilha e um pé de cabra Qualquer coisa eu desço o pé de cabra na cabeça dele E aí? E aí? Ai, 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 corre pra luz, corre pra luz, fica aí Ai, ele pegou a menina, véi Meu Deus, realmente, se você não ficar na luz, você já era Olha o varietão passando aí, não sai não, gente, sai não Segundo jogo, se ficar na luz, ele não te pega Vou vazar Deixa eu ver aqui Eu tenho que, eu tenho, as canelas dele é comprida, tem que ficar esperto, gente Por aqui, deixa eu ver Isso Ai, meu Deus, ai, meu Deus Olha ele Luz, luz Ficou meio vermelho, eu fiquei apavorado Ai, volta, volta, volta Luz, luz Realmente, galera, na luz ele passa batido Não pega ninguém Vai pra lá, rapaz Vai caçar outra pessoa pra você pegar Vai caçar um pobre inocente pra você caçar ele Isso, ele foi pra lá Agora eu posso andar pro lado de cá, gente E procurar onde eu vou usar aquele pé de cabra Aqui, ó Isso aqui deve ser a parede que eu tenho que usar o pé de cabra Deixa eu ver Ah, menino Nada mal Eu saí do jogo, hein? Ah, não Tem que fazer um escape aqui, ó Tem uma pilha ali e uma chave Vamos lá, gente Ai, parece que eu caí aqui dentro Vou ter que passar nesse obstáculos aqui sem pisar naquela água Eita Ah, não, a beleza é mais alta É tão fininha aqui, ó Que é perigoso cair, ó Boa, garoto Muito bem Chave rosa Não tem a chave rosa Vou ter que ficar esperto aqui, ó Os obstáculos aqui é muito estreitinho, olha Boa Chave amarela Beleza Agora dá pra passar por aqui? Ah, já saí de uma vez, ó Nada mal Pelo jeito, galera Se eu consigo... Oh, peraí, acabou a luz? Se acabou a luz, o bicho vai me pegar, ué? Ah, não, tem uma luzinha aqui Tem uma luzinha aqui Ah Ah, peraí Ah, é Ih, meu Deus do céu O que eu fiz? Fica na luz, fica na luz Fica na luz Tem mais uma pilha ali Deixa eu ver se ele não tá por aqui Porque eu tô indo bem Eu não quero perder não, né, gente? Pode ver que nós já temos Quatro pilhas Já dá pra carregar as paradinhas Fica aqui, fica aí Tremeu Ah, veio quase Sai pra lá, caneludo Eu tenho a chave amarela na mão, rapaz Ai, esqueci Essa luz apaga, ele veio Eu tenho que ficar lá Não tem luz Ah Passou direito Ele apagou a luz, velho Ele apagou a luz A minha sorte Que a chave amarela tá na minha mão E a porta tá aqui, ó Vambora Ah, garoto Chave de fenda Agora eu não sei Você encontrou uma bateria Beleza, cinco baterias Agora eu não sei Onde que eu uso Essa chave de fenda É hora de caçar Isso, mais uma bateria Ai, tá escuro, velho Eu tenho que ficar esperto Isso é uma armadilha, olha Se ele aparecer aqui Eu não tenho escape não, velho Beleza, peguei Vamos, vamos Uh Igual eu falei Se ele aparecesse ali Não tem luz Eu agarrafei Ai, volta pra luz Volta pra luz Sai, menina Ele tá aí, ó E aí Ele passou ali, gente O caneludo Aí volta, volta pra luz Volta pra luz Meu Deus do céu É complicado, velho A gente acha que é fácil Mas nem é não Aí ele aí, ó Sai pra lá, rapaz Vai calçar alguém Pra você perturbar Olha, ele Ah, tá Eu saio aqui Ele já percebe, ó O que é que eu vou fazer Pra sair daqui Ó, eu posso puxar mais longe Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, beleza Ele saiu daqui Agora dá tempo O negócio é você não ficar no escuro Opa, opa Volta pra cá Ele matou alguém ali, ó Ele pegou alguém Pelo que eu vi aqui Ele pegou alguém aqui atrás Eu vi só os esqueletinhos Eita, velho Pegou mesmo Aí volta, volta pra luz Não tem saída nessa parada não, mano O que eu tô fazendo aqui? Isso é um labirinto Ó, pra cá Muito bem Ai, meu Deus Ah, a luz tá apagando Aí, ó, tem luz Eita Eu vi a sombra dele Passando por ali Eu achei que seria mais fácil Se eu conseguir escapar do canelão Ah, o canelão aqui, ó O canelão ele vem Gente, ele vem aí, ó Não sai da luz não, rapaz Ele vai te pegar Aí Sai pra lá Olha que tu saiu Vambora Ai, meu Deus Ai, tá vibrando Eu vou me pegar Eu vou me pegar Tá bem vermelho aqui atrás de mim Tá bem vermelho Tá bem vermelho Fica na luz Uh Cara, começou a ficar Ai, ele aí, olha Ah Deu um gelo Passar perto da gente assim, velho Ela aí matou O menino que tava ali Eu falei, né Quem avisa, amigo, é Ó, que passa pra lá Eu vou sair quebrando Ai, meu Deus Essa luz piscar aqui E se foi pra lá Boa, garoto Boa Gente Agora eu tô pensando Onde que eu vou achar A chave vermelha Ai, meu Deus Cadê a luz? Cadê a luz? Eu tô sem luz Ai, aqui, ó Uh As luzes ficam apagando E mudando de local Então eu posso ter pego Em qualquer momento Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos lá, menino Me ajuda aí Me ajuda Ai, beleza Aí, tá piscando Ai, volta 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 Luz Luz Por favor Por favor Não Não Uh, garoto Achei que ele ia me pegar Agora, velho Tá difícil conseguir pegar As paradinhas aqui, ó Pelo que eu tô vendo Não vou conseguir Vamos lá de novo O problema é que eu tenho Que caçar as peças E aí tentar fugir Desse aberração aqui, ó Toma que eu não tô de cara com ele Luz apagando Ai, cara Ai, é Fica na luz Vem pra cá, menino Sai daí Quase que você foi Ai, saiu de novo Você é louco, velho Virou papai do monstro Corre, Batista Aproveita que ele tá distraído Do lado de lá E vamos meter o pé pra cá Isso Eu tenho que saber Onde que eu uso Essa chave de fenda Boa Ai, meu Deus do céu Cadê ele Ai, ai, ai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Ah Você foi pego Não Não tô acreditando Eu consegui pegar Seis peças, velho Próxima vez eu vou chegar Com a lanterna na cara Daquele bicho assim O Lumiabra Ele vai ver assim, ó Nunca vai me pegar Eu já tinha pegado Seis peças Mas tá bom Depois eu volto Galera, é isso aí Deixa seu like E se inscreva no canal Valeu